Infelizmente, não são poucos os casos de alcoolismo enfrentados por tantas famílias. Os efeitos nocivos do álcool e suas consequências estão em um relatório que trata do consumo da bebida no mundo. Há 16 anos, Lincoln não coloca uma gota de álcool na boca. Só que antes, a realidade era outra. Bebia final de semana. Eu começava, não tinha hora de parar, não. Eu não sabia controlar. Ah, vou tomar um para almoçar, vou tomar dois para almoçar. Não, eu começava, minha filha. Era só no domingo à noite e na segunda ia ruim para trabalhar ruim. A percepção de que ele precisava parar só se tornou lúcida quando teve problemas com a justiça. Eu arrumei uma confusão numa policrínica uma vez e eu discuti com um guarda municipal lá. Aí eu tive que comparecer na frente do juiz. Aí foi onde que o juiz conversou comigo e tal. E falou comigo, ou eu pagava na cesta básica ou eu ia frequentar uma ata há um certo tempo. Para Lincoln, o problema foi com a justiça. Problema pequeno quando comparado com o de mais de 3 milhões de pessoas no mundo. A morte. Segundo o relatório recente divulgado pela OMS, 21% causada por distúrbios digestivos. E 19% por consequência de doenças cardiovasculares, cânceres e transtornos mentais. Pega bebidas destiladas, por exemplo, de baixa qualidade. Que tem vários tipos de álcool e outros contaminantes químicos, substâncias químicos pesadas. E que agridem diretamente boca, esôfago, estômago. Aumentando então a incidência de câncer nessa região. Dados do relatório revelam ainda que as mortes atribuídas ao álcool não se limitam às doenças. 28% delas foram relacionadas a lesões, como as causadas por acidentes de trânsito e violência. Vários outros comportamentos de risco que a pessoa assume que vai predispor ela a contrair doenças, a se acidentar, a sofrer trauma, politrauma. E o que é muito grave, induzir isso a terceiros que não tem nada a ver com a história. A estimativa é que mais de 280 milhões de pessoas sofram de problemas relacionados ao álcool no mundo. O preocupante é que, de acordo com o relatório, o consumo está começando cada vez mais cedo, a partir dos 15 anos de idade. Começa na família, porque o pai tem que dar o exemplo para o pai e a mãe. Porque muitas mães chegam lá assim, eu não sou alcoólico, vou continuar tomando minha cerveja. É um problema do meu filho. Os pais que dão esse exemplo bebendo, ele não pode cobrar de seus filhos. Parar. Essa é a melhor decisão quando a bebida se torna um problema. Igual no AA fala, evite o primeiro golo, né? Não tem esse negócio de, ah, vou tomar uma cervejinha sem álcool. Para mim, eu acho que não funciona não. Ou você para, tem que parar de tudo. É determinação e busca de ajuda também, não é, Rinaldo? Certamente. Para vencer aí esse vício. Eu acho que não é, Rinaldo? Eu acho que não é, Rinaldo? Eu acho que não é, Rinaldo?